Essa bola vai rolar D μια da pede verde Quando a bola chega lá Coração fica na rede Na rede, na rede Olá, olá How dare you Essa bola vai rolar, mundo é topete, vende quando a bola chega lá Coração fica na rede, na rede, na rede, olá, olá Lá, 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 E agora, celebrando a sua 11ª ano, são vintners, grátis, e vinemakers. São as incríveis mulheres de Sonoma's world of wine. São Magno Force. E agora, celebrando a sua 11ª ano, O pressure's off, you feel it, But you gotta all believe it, When you forget up, oh oh, And if you forget up, eh eh, Samina mina san galewa, Cause this is Africa. Samina mina, eh eh, Waka waka, eh eh, Samina mina san galewa, This time for Africa. Se inscreva no canal. 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 And today, Se inscreva no canal. E aí